é um cirizinho né aqui tá o alho que vamos botar vitória limpou né vitória acordando agora tá com vergonha bota aqui tira uma colher de alho tá bom tá aí tá ali vou botar um cirídeo mas vai daqui vou botar depois do alho bem torradinho ali ó vamos acrescentar o cirídeo vamos acrescentar o cirídeo é de verdade não é vitória é que vitória lavou tá lavadinho esfregadinho com a escova pra tirar a que fica nele aí vamos botar a água e deixar ele cozinhar botar uma cenoura cortada fica uma delícia é vitória sim isso aí ó a cirizada daqui a pouco eu mostro direitinho aí como é que vai ficar a panela de cirídeo se daqui a pouco não vai lançar só no fim quer viver e ela panelão quero ver que vai vergonha que eu peço tudo eu não é cara por brincadeira você me deixou né você me largou aí cara vai não vai chegar eu vou chamar alex não cita aqui ó oi alex até amanhã sequestraram a Neuzi